E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje eu quero bater um papo com vocês Espero que vocês deixem no comentário cada um a sua opinião Então assim, essa é uma opinião minha Vamos lá, roda a vinheta! Então pessoal, assim, a opinião de hoje, o vídeo de hoje Eu quis fazer sobre peso de bicicletas Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de pesar bike, pesar componente Quando eu vou fazer um up na bicicleta, saber a diferença de peso Porém, de um tempo pra cá, a gente vai aprendendo com os erros Enfim, peso não é tudo numa bicicleta Por que peso não é tudo? Porque assim, quando você tem um quadro mais leve Ah, eu consegui um quadro que é mais leve Porém, dá uma diferença de 300 gramas Só que a geometria dele é mais ruim Você vai ter uma perca de performance Mesmo tendo baixado 300 gramas do bicicleta Então assim, peso de bike vai variar muito do que você quer atingir Se aquela diferença de peso, realmente vale a pena você modificar ela Pra ter aquele ganho de peso, mas em relação a sua performance final O que vai girar? Exemplo pessoal Eu tava conversando com um amigo meu, cliente meu E ele falou Herbert, o que eu posso baixar peso na bicicleta? Na minha bike A bike dele tem uma roda leve A bike dele tem uma suspensão leve A bike dele tem um grupo bom A bike dele é uma bike bem legal pessoal Enfim, e a gente trocando essa ideia Eu falei pra ele Onde você pedala? Herbert, eu pedalo muito no asfalto 50% do meu pedal é asfalto E 50% do meu pedal é terra No caso dele, estradão de chão E a gente conversando O que que veio na mente? Pra reduzir peso Além dos investimentos que ele fez em roda, componentes e suspensão Uma diferença que seria bem interessante E daria quase 500 gramas Na diferença final do peso da bicicleta dele Seria a mudança da transmissão Que ele usa tripla pra single Uma coroa Então assim A bike reduziria em média Umas 500 a 600 gramas do peso final dela Porém Levando em consideração o uso que ele faz Que é asfalto E Estrada de chão Estradão, maraton A relação única Ele perderia em velocidade final Porque O sistema que ele usa A pedalada que ele usa É uma pedalada com um pouquinho mais de Um pouquinho menos de cadência Um pouco mais de torque Então assim Tirando essa transmissão tripla E colocando a transmissão single Ganharia Perderia Vamos dizer assim 500 gramas da bike A bike se tornaria mais leve Porém O que que vai acontecer no caso dele? Ele vai perder performance Mesmo perdendo peso na bike Ele vai perder performance Isso faz com que Nesse caso Não seja compensativa a redução de peso Porque O ganho de performance Está mais relacionado A coroa tripla Do que A perca de peso Outro detalhe Pessoal Vamos lá Essa bike aqui É uma Specialized Rubé Então Para quem não conhece a Rubé É aquela Specialized Que ela tem um amortecedor Na caixa de direção O canote dela É flexível Então assim Em resumo Para ela ter esse amortecedor Na caixa de direção Torna essa bicicleta Mais pesada Então se a gente pegar Essa bike Uma Tarmac A Tarmac Vai ser mais leve Do que a Rubé Porém Quando a gente Leva em consideração O terreno Que vai se andar A Tarmac É uma bicicleta Extremamente Extremamente rígida Então vamos pegar A nível característica De competição Então A gente pegou Um atleta Que é passeio E pedal iniciante Vamos dizer assim Usa a bicicleta No dia a dia Vamos pegar Nível competição Há Uma prova Como Paris Rubé Que quase metade Dela é calçamento Por que o pessoal Não corre de Tarmac A Tarmac É bem mais leve Porém Em relação a peso A Rubé Apesar dela Ser um pouco Mais pesada Ela vai dar Uma dissipação De vibração E o atleta Vai ter Uma melhor Performance Devido Ele não Desgastar Tanto o corpo Usando uma bike Que absorve melhor Vibração Em comparação A uma bicicleta Muito rígida Assim como Uma etapa Vamos fazer Em outra comparação Pessoal que gosta De competição E gosta de fazer Ultramaratonas De mountain bike Brasil Ride Uma bike Hardtail Rabo duro É muito mais leve Do que uma bike Full suspension Porém Numa prova Que são sete dias Com altimetria Muito alta Muita trepidação Enfim A maioria Dos atletas Isso aí Quando eu pego A maioria Há exceções Mas vamos Por Absa Cape Epic Brasil Ride Vocês vão analisar Nessas provas E vão ver Que a maioria Dos atletas Correm De full suspension Por que? Porque Na longo Das sete etapas Cinco etapas Que seja A hardtail Vai desgastar Muito mais O atleta Mesmo sendo Mais leve Porém Ela vai desgastar Mais Devido Ao excesso De trepidações No caso De uma full suspension Eu não desgastaria Então assim pessoal Existem vários pontos Que você tem que analisar O compensar peso E performance Então por isso que eu falo Nem tudo na bicicleta É peso Ah Eu achei uma suspensão Mais leve Extremamente mais leve Do que a que eu tenho hoje Pera aí Aquela suspensão Extremamente mais leve Ela vai ter Uma vida útil Igual a sua Ou melhor Não Pera aí Não estou procurando Questão de É Vida útil Eu quero mais leve Beleza Segundo Aquela suspensão Ela vai funcionar Tão bem Quanto a que eu tenho hoje Não É uma suspensão Mais dura O funcionamento Dela é mais rígido Tá Eu gosto de suspensão Assim Não, não gosto Então eu fico Com a que eu tenho hoje Ou procuro outra opção Que seja mais leve Mas que também Tenha um funcionamento legal Ah Um quadro Muito mais leve Porém a geometria Dele é pior Fuja dele É Enfim pessoal É Aquela questão Nem sempre Um quadro de carbono Mais leve Vai ser melhor Do que um quadro de alumínio Porque a geometria Faz muito mais diferença Que 200 300 gramas Que seja É Enfim Tudo isso Você tem que levar em conta Na bicicleta Pneu Existe pneus mais leves Porém para certos terrenos Eles não Não são adequados Espero que vocês Tenham entendido A minha comparação Espero que esse bate-papo Tenha sido legal Para vocês Deixe o like No nosso vídeo Se inscreva No nosso canal É isso aí Pessoal Valeu Muito obrigado Por assistir Falou Tchau 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 Tchau